Olá, hoje é segunda-feira, 29 de novembro de 2021. Eu sou Alexandre Schoessler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Variante Ômicron do novo coronavírus já está em mais de 10 países. Anvisa confirma que há um caso suspeito no Brasil. A África do Sul diz que restrições de viagem são discriminação. A variante Ômicron do novo coronavírus continua se espalhando pelo mundo e já chegou a mais de 10 países, 7 deles na Europa. Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda, Dinamarca, República Tcheca e Reino Unido. A Áustria e a França analisam casos suspeitos. O Canadá confirmou duas infecções no domingo. Israel também tem um caso confirmado. A variante Ômicron é potencialmente mais transmissível e foi detectada pela primeira vez na África do Sul no início do mês e comunicada à Organização Mundial da Saúde na quarta-feira da semana passada. A nova variante levou vários países a anunciar restrições a viajantes vindos da África do Sul e de outras nações africanas. No continente africano, Botsuana também já confirmou oficialmente infecções com a Ômicron. A Anvisa comunicou neste domingo que um brasileiro que passou pela África do Sul está com o Covid-19, mas ainda não está claro se a infecção dele é com a nova variante Ômicron. O paciente está em quarentena em casa. Ele desembarcou em Guarulhos no sábado, vindo da Etiópia. O site G1 noticiou que o paciente tem 29 anos, está totalmente vacinado e tem apenas sintomas leves da Covid-19. Por causa da variante Ômicron, o governo brasileiro seguiu recomendação da Anvisa e proibiu a entrada no Brasil de pessoas vindas da África do Sul, de Botsuana, da Suazilândia, de Lesotho, da Namíbia e do Zimbábue. Mais tarde, a Anvisa adicionou outros quatro países à lista, Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia. Mas o governo brasileiro ainda não proibiu o ingresso de pessoas vindas desses países. O presidente da África do Sul apelou a países de todo o mundo para que encerrem logo as restrições a viajantes vindos do sul do continente africano. Cyril Ramaphosa disse que se trata de uma medida injustificada e discriminatória, para a qual não há justificativa científica. O chefe de Estado afirmou que o bloqueio apenas prejudica ainda mais a economia e dificulta a capacidade de resposta perante a pandemia de covid-19. Ele acrescentou que a África do Sul caminha para uma quarta onda de infecções e apelou à população para que se vacine. O Brasil, o Reino Unido, os Estados Unidos e vários países da Europa impuseram restrições para viagens com origem na África do Sul e países vizinhos. Japão e Israel fecharam as fronteiras para todos os estrangeiros. A Organização Mundial da Saúde se colocou ao lado dos países africanos e apelou as nações de todo o mundo para que as fronteiras continuem abertas. A OMS também defendeu o que chamou de abordagem científica baseada na avaliação de riscos. Na sexta-feira passada, a Agência de Saúde das Nações Unidas classificou a variante Ômicron como sendo de preocupação. Especialistas temem que a nova variante possa reduzir significativamente a eficácia de vacinas. Ainda não está claro, porém, se a Ômicron é de fato mais transmissível e quais os efeitos dela na imunidade e na severidade da doença covid-19. O governo do Reino Unido convocou para esta segunda-feira uma reunião urgente para debater a variante Ômicron do novo coronavírus dos ministros da Saúde do G7, o grupo dos sete países industrializados. Além do Reino Unido, que ocupa a presidência rotativa do grupo, fazem parte dele os Estados Unidos, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália e o Japão, além da União Europeia, que é convidada. Por causa da Ômicron, o Reino Unido reintroduziu uma série de medidas, como o uso obrigatório de máscara em espaços fechados, testes do tipo PCR para quem chega do exterior, mesmo vacinados, e maior oferta das doses de reforço das vacinas. O candidato do PSDB à presidência da República em 2022, o governador de São Paulo, João Dória, declarou que é possível uma aliança com o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Dória também fez elogios aos senadores Rodrigo Pacheco e Simone Tebet. Ele ainda disse que gostaria de ter uma mulher como vice na chapa. O governador paulista venceu as prévias dos tucanos no sábado, derrotando o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Dória busca espaço na chamada Terceira Via, onde estão, além dele, de Moro, Tebet e Pacheco, ainda Ciro Gomes, do PDT, e Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo. Pesquisas colocam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança da corrida eleitoral, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da VW Brasil.